Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotraining, consultor de vendas de caminhões seminovos na DAF. Estou na Via Trups ABC, último dia aqui, vamos para a Via Trucks Guarulhos, mas olha esse DAF branco aqui, que bonito. Quem viu o vídeo do DAF preto, mesmo estilo aí, ó. Roda de alumínio preta. Defletorzinho lateral, um defetorzinho de teto baixinho lá em cima. Carenagens laterais. Os paralamas pintados na cor do veículo. E aí, esteticamente, o que vocês acharam? Deixem nos comentários, DAF XF 480. Esse caminhão é equipado com um motor PAKER MX13. Um motor 12.9, 130 milímetros de diâmetro dos cilindros, 162 de curso dos pistões. O eixo traseiro, pessoal, é um Meritor MS. É um Meritor MS 2318X. Relação aqui é 2,85 para 1. Opcionalmente, pode vir com a relação 3,07. 480, né? Transmissão aqui, como todo mundo já ouviu falando, aqui é uma ZF Traxon 12TX 2620TD Direct Drive. Este caminhão tem a função multi-torque, né, pessoal? Que eu já comentei, mas eu vou comentar novamente. Ele entrega 2.350 Nm de 900 a 1.365 rotações por minuto. Porém, em última marcha, ele entrega a função multi-torque, né? Que propicia 2.500 Nm entre 900 e 1.125 RPM. E é isso. O que vocês acharam aí desse DAF branco? Gostaram, pessoal? Último dia aqui na DAF via Trucks ABC. E aqui eu não vou esperar mais por você. Você tem DNA, tem diesel na alma, gosta de caminhões, gosta de motores diesel? Seu lugar é aqui conosco. Se inscreva no canal, deixe o like e o joinha. Vamos agradecer a Deus. Agradeço a todos vocês. Diretamente aqui da DAF via Trucks ABC. Anderson Dantos, da EcoTraining.